Morador da área rural de Caxambu, se assusta com o que vê, solta a vinheta! Se inscreva e deixe o like, pois só assim o YouTube indica meus vídeos para mais pessoas. Se você já está inscrito e deixou o like, vamos para o vídeo! Bem-vindo ao meu canal! Quando falamos de avistamentos de aliens, eles são descritos de várias formas, reptilianos, nórdicos, greys, mas existem também seres que se apresentam um pouco diferente, são robôs, encetoides e seres de energia. Hoje eu vou falar sobre um avistamento que foi captado por um celular na região de Caxambu, em Minas Gerais, isso mesmo, aqui no Brasil. O vídeo foi postado em 20 de junho de 2023, na localidade da Cachoeira do Córrego do Boi, na zona rural de Caxambu. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, é de graça e me ajuda bastante em divulgar o meu conteúdo. No vídeo é possível ver a surpresa do morador da localidade exclamando para alguns amigos que estavam perto, dizendo Ai, gente, acabou de baixar aqui no Córrego do Boi. Oi, aqui, acabou de baixar. Ele estava chamando a atenção para uma entidade luminosa e é possível ver que tem uma forma humanoide, o que ajuda também a qualidade do vídeo, que não apresenta cortes ou montagens. Muitas pessoas sugeriram que era um anjo que chegou para abençoar a comunidade. Outros que era realmente um ser de luz, um alien. E os mais céticos disseram ser apenas um reflexo de luz em alguma superfície polida. Na minha humilde opinião, acredito que seja um ser de luz, um alien, em forma de energia que desceu. Muitos disseram que não viram o óvni, mas acredito, já que era um ser de luz, não precisa de meio físico para se locomover. E o óvni poderia estar muito mais alto ou em outra dimensão. Dá uma olhada no vídeo e tire as suas próprias conclusões. Mas e você, o que acha deste vídeo? Deixe um comentário e encha de like. E obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!